Fala aí galera, beleza? Aqui é o Lamarck, eu sou o Lamarck Art, você pode me seguir lá no Instagram ou no Twitch. Eu hoje vou aqui ensinar como é que eu fiz as teias de aranha do projeto que eu estou trabalhando, Spider Punk, Rob Brown. Eu estou fazendo ele, todo o progresso desse Homem-Aranha, feito para games, pretendo renderizar e deixar ele totalmente animável na Unreal Engine. Se vocês entrarem lá no meu canal Twitch, tem algumas lives gravadas que você pode ver o começo, a blocagem, a poli, agora eu estou partindo para o low poli. Na minha última live, vocês vão ver que eu fiz a parte de retopologia e na penúltima tem a parte que eu faço, essa parte que eu acho bem legal de explicar para uma galera que eu percebi que ainda não sabe, ficou com dúvida, queria aprender a fazer. Então eu estou aqui fazendo esse tutorialzinho para vocês, mostrando como é que é. Ele foi, lembrando que foi totalmente tirado aqui da live, se vocês querem ver ele sem estar em time-lapsed, vocês podem assistir lá, enquanto tem tempo, né, porque na Twitch eles apagam. Mas, ah, no YouTube, se vocês entrarem aqui no meu YouTube, youtube.com.br, lá, Lamarck Art, vocês vão ver que está lá as lives todas gravadas. Então aqui começando, eu estou com o Stroke, você vai na máscara do Ctrl, né, para selecionar o brush de máscara, vai em Stroke e coloca um Lazy Mouse bacana. Também eu gosto de deixar um pouco do Focal Shift um pouco menor, assim, para ele ficar menos borrado. E a partir daí eu vou fazendo todas as linhas principais, né, as verticais primeiro, seguindo a referência que eu peguei ali no próprio ArtStation, do artista que fez o Homem-Aranha do último jogo do Homem-Aranha, né, para o Playstation 5, da Insomniac. O artista está muito bom, recomendo vocês procurarem lá, o trabalho do cara é incrível. E aqui, ó, tem muita gente que acha que a galera que trabalha com isso faz de uma vez, aí galera é foda, dá para ver que tem muitas vezes a gente usando e abusando do benefício do Ctrl Z, a gente erra bastante, mas o que importa é você deixar ele o mais bonitinho possível. Então aí estamos fazendo toda a linha dele na horizontal, fazendo essas curvas côncavas, né, mirando para baixo. Eu gosto de deixar sempre as referências ali no lado direito, ali no meu lado esquerdo, né. E eu deixo aqui a tela, ó, eu tenho dois monitores, mas eu prefiro ainda, o meu monitor principal é grande, né, então eu gosto de deixar ele um terço, assim, um quarto dele só para referência. E outra metade para o ZBrush, que é o quanto mais próximo, melhor para você não perder essa memória. Se você tiver que virar muito a cabeça, só nesses microsegundos de você virando, assim, você acaba perdendo a sua biblioteca mental ali, a sua memória fotográfica. Então é sempre bom, sempre legal você deixar o mais próximo possível. Às vezes você pode até usar o see-through ali, colocar uma imagem por debaixo e ir fazendo esses detalhes aí por cima, né, como se estivesse usando um papel vegetal. Lembra quando você usa papel vegetal lá na escola, no seu primário, para você copiar alguma coisa? Isso não é roubo, cara. Muita gente faz isso, tem gente que fala, ai não, se eu fizer isso eu estou roubando, não sei o que. Porque, não, cara, gente, o que importa é você fazer um trabalho bonito e não usar IA. Não use IA. Apesar que muita coisa aí, se você usar um zero mesh, é praticamente a IA do ZBrush para fazer uma retopologia, né. Mas, assim, é bem difícil a gente usar, né, porque geralmente não é uma retopologia boa para animação, então você tem que fazer uma retopologia boazinha para animar, se você quer fazer um personagem para games, né. Se for para colecionar, então use aí mesmo. O importante é fazer alguma coisa legal aí para você depois usar umas texturinhas por cima. Então, aí, ó, já estou finalizando a parte da... Isso é só máscara, viu. Isso é tudo máscara, não é pintura. Você também pode usar aquela ferramenta, se você apertar o B e o P, tem a ferramenta de polypaint. Agora eu gosto de criar layers, que eu vou criar layers por quê? Porque eu quero fazer diferentes testes, eu queria achar a melhor teia que mais combinava com o meu trabalho. Usando o máscara, se você clicar com ele invertido e dando uns blurzinhos, assim, você vai dando um blur para dentro e para fora. Então é sempre você invertendo a máscara e dando blur. E aí eu vou dando uns inflates, eu estou testando agora o Inflate Balloon, que é um inflatezinho bacana, que parece que ele infla ainda mais. Mas se você só usar o inflate, ele meio que faz um extrude, o Inflate Balloon, ele infla para todos os lados, assim. Eu acho que é um inflate bacana para você usar. E como eu estava falando, eu gosto de usar layers porque eu queria fazer alguns testes. Esse é um teste usando um inflate normal, o Inflate Balloon. Aí eu vou com uma das layers, eu vou fazer uma pintura nela para depois eu só ir copiando ela. E fazendo as cópias das layers, né? E você pode usar, eu faço a pintura, deixo tudo branquinho e depois eu vou em layer, eu vou copiar. E nessas cópias eu vou usar o Mask by Intensity, que a roupa está vermelha, eu pego só a intensidade branca. E aí eu posso ficar sempre replicando essa máscara. Aí uma delas eu fiz um inflate comum, grosso mesmo, sem muito blur. E aí eu já estou fazendo uns inflates usando o Dilute Mask, que ele faz... É uma máscara com blur só de um lado e o outro lado fica mais reto. É bem bacana, assim. Foi desse jeito que eu fiz essas máscaras, essas linhas que tem na roupa, sem ser a teia, né? Então aí, ó, eu estou usando esse Dilute. Vai ser um outro do Dilute, do Blur. Tá vendo que eu consegui deixar mais fininho, ó? Eu gostei bastante desse resultado. Agora eu vou fazer outro, dupliquei novamente aquela camada de layer de cor. Usando de novo essa técnica do Dilute, que agora eu quero deixar ainda mais fino e fazer para baixo. Eu queria ver como é que ficaria o resultado dessa... Um subscrito novo lá na Twitch. Eu fiz essa layer para baixo para ver como é que fica. E eu dupliquei ela. Então eu vou ter essa layer para baixo e agora eu vou fazer uma outra layer. Ainda com a máscara lá selecionada, para baixo. E eu vou fazer... Eu vou usando a ferramenta inflate e com stroke. Eu vou fazendo todo um strokezinho em volta de tudo isso. Foi o que eu fiz exatamente ali nas dobrinhas. Nessa marca de costura que tem na roupa. Só que agora eu estou fazendo na teia para ver como é que fica o resultado. Eu estou fazendo testes. Isso é um teste de criatividade. Por isso que eu gosto muito do uso da layer. Você pode ir fazendo vários testes sem ser uma coisa destrutiva, né? Não vai ferrar o seu modelo. Você também pode salvar vários arquivos. Esse arquivo já estava um pouco pesado. Então eu não queria ficar fazendo peso na máquina, né? Olha, você vê que já fica um resultado bem legal. Ele fica parecendo umas escamas, assim. Mas no final das contas eu não vou usar esse. Mas é legal vocês verem todo o processo. Vai que isso seja legal aí para o trabalho que vocês estiverem fazendo. Se estiverem usando esse tutorial como base. Olha, já estou quase terminando ali. Olha só que bacana. Ele fica umas escamas, assim. Se for fazer um crocodilo, alguma coisa. Com a corzinha não ficou muito legal. Eu vou tirar a cor para ver como é que ele fica. Ele fica bem pretuberante, né? E agora eu vou usar o outro. E uma outra layer. E aí nessa última layer, se eu não me engano, vai ser a definitiva. Eu deixei ele bem fininho, as teias. Dei um inflate basicão para cima com um pouquinho de blur. Apaguei tudo ali, ó. E eu vi que eu falei, pô, gostei disso aí. Tá bacana. E aí o resultado final foi esse mesmo. Eu acabei usando esse último que eu fiz. O mais simples, às vezes, é o... Assim, quanto menos é mais, né? Eu gostei. Agora eu só estou fazendo um detalhezinho, assim. Pode ver que não está tão perfeito. Só estou colocando uma corzinha para depois ver o resultado final. Junto com as roupas e tudo que eu fiz. Mas é basicamente isso, então. Se vocês forem ver aí do começo, Se vocês quiserem ver todo esse vídeo aí, Sem essa pressa do timelapse, né? Para não ficar tão longo, Se vocês quiserem ver com calma, Podem acessar lá twitch.tv Barra Lamarque Arte. E no meu canal do YouTube aqui também, Que vocês vão ver lá nos vídeos em direto. Eu faço lives, tanto na Twitch, quanto no YouTube. E vocês podem se inscrever lá, mandar dúvida. Pode me procurar no Instagram. Vê o meu watchstation. Vou deixar os links aí, tudo na descrição do canal. Esse canal aqui do YouTube, eu vou deixar mais para algum... Esses vídeos de tutorial. Mas o meu foco mesmo é lá na Twitch, onde eu faço as lives. Eu fico comentando com a galera, tirando dúvida. Que é bem gostosinha. Às vezes você está trabalhando, você quer só trocar ideia, assim. Para não ficar com aquela coisa de ficar vendo a hora, passando devagar. E é bem legal enquanto você está conversando com a galera, E fazendo um trabalhozinho. Eu vou fazer um outro vídeo tutorial de como eu usei o XYZ para fazer o rosto com texturas realistas para o meu Rob Brown. Então fica ligado aí, que daqui a pouco eu vou postar um outro vídeo. Então é esse aí, o resultado final do meu procedimento para fazer as teias do Rob Brown, Aranha Punk. Agradeço a todo mundo pela compreensão, pelo vídeozinho. Então vamos juntar, eu vou fazer Harry Cards também. Então fica ligado, muito obrigado aí a todo mundo. E valeu galera.